Esse é South Park Rally pra N64. Daniel, você sabe uma coisa que fazia muito sucesso em 98? Continuar sem salvar. Continuar sem salvar. E não só isso, em 98 e 99. Qual era o desenho mais quente entre a juventude? É, dois cachorros bobos. Dudu e Edu, né? Não, cara, South Park e South Park teve o quê? Três jogos pra N64, né? Teve o Chef's Love Shack, teve o South Park mesmo, que era o clã de Turok lá. É, que daí é da iguana e teve o South Park ali, que ele consegue ser pior que o Chef's Love Shack, né, cara? Eu nunca joguei o Chef's Love Shack, cara. Ele é um jogo de perguntas e respostas com... Ó, não tem o Butters, cara? Eu acho que você libera ele. Ó, tem o Tweak. Ah. Tem a Baby, cara. Tem o Starving Marvin. Nessa época não tinha o Goshinin ainda, né? Não, não tinha. Ah, não tem o Butters, cara. Não tem o Butters? Jesus e tem o Satan. Ah. Vou jogar com os... É, porque o Butters estoura lá só pela quarta temporada, né? Depois ele fica mais da hora que todos os personagens, né? Cara, o Butters é o mais legal. O Butters é o mais legal. Ele e o Towling, né? Eu vou ficar com o Towling, né? Mas é que o Butters, cara, ele parece muito, mano. Cara, esse jogo é uma bagunça, velho. Uma criança de verdade. Ele é ruim, né, cara? As pistas dele são uma bagunça, velho. É, você às vezes não sabe direito onde tem que ir, cara. Ali, você tinha que dar a volta, por exemplo. É, exatamente. O que que... Você tinha que ter seguido... Não, aí é o pato. Você tem que ir lá pra... Pro 1. Lá em cima. Segue pela esquerda. Não. Tem que seguir no mapa nesse jogo, cara. Ah, entendi. Você tem que fazer... Não, você tem que realmente seguir o mapa. Você tem que passar pelos checkpoints. Eu tinha esse jogo no PC, cara. Uma época. Nossa, que coisa horrível, cara. Eu tenho que passar o 1 ali... É. Depois tem que... Nossa. Eu ganhei esse jogo de presente, porque, tipo, eu curti Assault Park, daí alguém falou... Ah... E você tem que passar nesse quadrado, não é que você pode passar na área. Ó, 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 ó... Bad Kitty. Bad Kitty! Nossa, esse jogo é bem ruim, cara. Saiu pra Play também, né? Saiu, saiu. E eu acho que consegue ser ainda pior, porque os 3D do Play 1 eram mais... Saiu pra Dreamcast também? Não lembro. Eu acho que sim. Agora você tem que ir lá até o 3. Nossa, que bizarro, cara. Tipo, não faz sentido nenhum isso, né? É, não faz sentido. E a pista é muito complexa, né, cara? Você olha essa pista, cara. Ó, 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 o cachorro. Tipo, é muito complexo, cara. E ela patina pra cacete, as partes com neve. Nossa. Ah, você tá chegando em alguém aí. É, eu acho que sim. Agora eu virei a direita. O negócio... O esquerdo agora. O negócio é assim, que você tem que ficar olhando no mapa, cara. É muito bizarro isso. Você realmente tem que ir olhar no mapa, cara. O que é... O mapa é muito grande. Nesse trânsito, toda hora... Eles podiam fazer assim, mas não precisa ser na... Tipo, na primeira pista que você já começa. Podia ser uma pista mais fácil, né? Não, podia ser uma pista circular só pra te apresentar o conceito, né? É. É, você... É cheio de negócio de cortar caminho aqui, ó. Vários atalhos. E atalhos que não levam nada. Você não passou pelo checkpoint? Ah, não passei? Não. É o que eu falei, é uma bosta. Você tem que passar exatamente... Exatamente no quadrado. Aí, ó. Nossa, que zoado. É muito ruim. É bem ruim, senhor. Daí ele tá lá, o objetivo atual, o checkpoint 2 ali embaixo. Agora, olha isso, cara. Vê o caminho do 2 pro 3. Por que eu passaria por dentro ali se o caminho mais fácil é o caminho óbvio? Não, não faz sentido. Sabe o que é isso, na verdade? Porque daí você pode reutilizar a pista e falar que são pistas diferentes, né? Ah! É. É óbvio, cara. Mas ele não precisa nem avisar isso no meio do jogo, né? No lugar, você tem que ir pra esquerda. E o pior é que assim, a sua tendência é, tipo, fazer o movimento circular, né? É. Você não... Não é esse baita movimento imbecil. Não quer ficar saindo. Aqui a esquerda, esquerda... Sente-se que ele não tem uma parede, né? Ele te deixa atravessar. É. É bizarro, cara. Eu juro que eu não entendo. Eu passei no bagulho? É. Passei, né? Passei, né? Passou. Agora você tem que ir pro 4. Nossa, é meio muito confuso, cara. Dá pra trocar a câmera? Talvez. Você tá indo pelo caminho totalmente errado. Tô péssimo. Eu vou fazer por aqui, então. Eu não preciso ir reto, né? É só fazer o caminho, né, cara? É. Você só precisa passar nos checkpoints. Porque eu acho que a ideia é ser meio um party game, né? Galera, tipo, ficar... Só que não tem propósito. Porque você não tá numa equipe. É ruim, né? Porque o cenário é tão aberto. Que nem isso você consegue fazer, cara. Será que eu consigo ir por aqui? Consegue. Eu quero chegar no 4. Você tá, tipo, fazendo o pior caminho. Você perdeu. Ah, perdi. Porque alguém... Posso tentar uma? Esse jogo... Cartman ganhou. Você gastou uma ficha pra tentar de novo. Agora fica como o espectador assistindo esse absurdo. Esse show de horror aí. Esse gorfinho aqui. Eu lembro que eu cheguei longe, cara, no PC. Porque eu falei, eu vou chegar longe nessa porcaria. Vai fazer valer, né? O investimento em você. É. Nossa. Como o burrito. Tipo... E assim, o cenário é tipo, é um monte de piadinha, mas... Não tem nada bom, bom de piada também, né? Ao contrário do FPS, que você ainda tem alguns trechos que você... Deveria falar, ah, não, esse aqui é engraçadinho e tal. Esse aqui é meio que... O que é isso, velho? Acabou? Ah, não. Você tomou um especial na cara, velho. É. Ah, cara, mas sabe o que eu acho, cara? Eu não tava achando os controles tão ruins assim. Eu tava me virando, cara. Porque quando você aperta o B, ele meio que para instantaneamente. E eu passei no checkpoint e ele não reconheceu o que eu passei no checkpoint. Você reparou? Tu tem que voltar. Ah, é. Você não passou exatamente. E esses tratores, isso aqui e tudo. Pra quê? É, o jovem que teve esse jogo aí teve uma infância triste. Ah, você tem que voltar. É só, tipo, encostar, né, no bagulho. É. Mas tem que passar, velho. Nossa, velho, o que que é isso? Eu caí num rio. Agora eu posso vomitar na caninha do lado. Olha isso, velho. É, esses tratores estão... Ele é um jogo claramente... Estragando a experiência, né? Ele é um jogo claramente fraco, né? Mas eu jurava que ele era menos fraco do que isso. Eu não achava que ele ia ser bom, mas... Ó, ó. Tipo, ele te dá um monte de turbo... Nas horas erradas, né? Você tá curtindo. Tem em outras pistas, cara? Tem, né? Tem. E elas são todas assim nesse cenário? Ou tem cenários variados? Não, elas são todas em cenários variados. Mas a vibe é a mesma. Ah. Então tem, tipo... É sempre um caminho cretino, assim, totalmente errado. Totalmente... É... Inexplicável e que você fica... Porque... Quais escolhas eu fiz erradas na minha vida, sabe? É. Eu não sei, cara. X of Park é uma franquia que... Vendia bem nos consoles, né? Vendia. Apesar dele ser um desenho pra adulto, ele fazia muito sucesso com o molecada. É. E até por isso que eles lançaram esses jogos, assim, né? De cara. Que é, tipo, só piada de peido, né? É. Olha isso, cara. Esses ônibus. Tipo, não faz sentido nada, né? Opa, opa, opa. Aqui, ó. Eu tenho que frear. Mas é uma série muito boa, cara. Não, é uma das minhas... Eu acho que é uma das melhores séries já feitas. Da história. É, da história. Fácil, assim. É, eu, assim, as minhas preferidas são Família Dinossauro, Alf, o é teimoso. O Alf que curte um bom bife de gato, né? É, ele adora gato. Comida de gato. É. E gatos também. E gatos também. O Alf é da hora mesmo, eu gosto de Alf. Um jogo do Alf pra Master System, né? E os Bottoms do Alf? Eles voltaram. É, os botões do Alf. Eles voltaram. É um bom episódio do Simpsons. Aliás, Simpsons é uma série que eu gosto. Simpsons é muito bom. Já foi melhor. Teve altas e baixas, na verdade. É, hoje em dia ela tá numa baixa. A melhor geração do Simpsons, acho que foi lá pra décima quarta temporada, por ali. Eu perdi de novo. A gente tentou. Cara, esse vídeo aqui tá... Eu acho que a gente não vai conseguir fazer o nosso padrão de dez minutos, porque... Não, vamos deixar assim, então. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver os menus aqui dele. Arcade, vamos ver no modo Arcade, eu vou pegar o cartão. Não, não vai mudar nada. Você pode, talvez, escolher outra pista. Ah, não pode nem abrir a pista. Eu não posso? Eu não posso, juro. Não, não pode abrir a pista. Como assim, cara? Você não liberou a pista. Mano. É, esse aqui é só parcar ali. Cara, é um jogo péssimo. Se você gosta, você deve ter o dom pra jogar, porque eu... Modesto e a parte, eu sou muito bom em Mario Kart e eu não consigo jogar isso aqui. Mas se você curtiu, dá um like aí. É, se inscreve no canal e comenta qual é a sua maior decepção com o Salt Park na história. Porque, olha, esse aqui tá... Tá meio insuperável, esse aqui. Ó, eu beguei, ó, olha. Falou! Tchau!